A homeopatia, como diferencial de outras formas terapêuticas e outras medicinas, ela efetivamente cuida do indivíduo. Embora a homeopatia considere que existe uma multidão de seres, esses que compõem a raça humana, que possuem características comuns, que se compartilham, que se trocam, existe uma individualidade a ser considerada. Então, elementos acontecem com todos, mas a resposta diante destes elementos é única e individual.